Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos o quadro coleções de miniatura, é rapaziada? Hoje estamos aí com o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, na qual ele está mostrando as suas belas miniaturas. Rapaziada, eu estou analisando aqui, como eu estou com bastante vídeo do quadro coleções, estou pensando em fazer uma semana aí, só do quadro coleções para dar uma enxugada aí, né? Não ficar tantos vídeos acumulados. Temos bastante vídeos do João Pedro, o João Pedro está empolgado, galera. Estão mandando dois, três vídeos aí por semana, rapaziada. Estão com bastante vídeo legal aí, das miniaturas K1 por 18 do João Pedro. A gente precisa estar mais vaziada no estoque aí, está bem grande, rapaziada. Bom, agradeço a todos, obrigado por tudo. Gostou do nosso canal, se inscreva, faça um tour no canal, que tem muita coisa legal para você assistir. De carros, evento Interlagos, de miniaturas, loja, galera, tem muita coisa legal. Faça um tour aí. Abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Fui! Fiquem com o vídeo. E aí, boa noite, pessoal. Sou Carlos Maurício, Campos do Quintacar, cidade do Rio de Janeiro. Aí, eu vou gravar agora uma etapa da minha coleção. É uma McLaren e Lamborghini. McLaren e Lamborghini. Só McLaren, escada de 1,36, 14 centímetros de comprimento. McLaren e Lamborghini. Sou de Campos do Quintacar, de Carlos Maurício. Manda um canal para a Leandro aí. Falou, Leandro. Abraço, estou sumido aí. Graças a Deus, está tudo tranquilo. Minha esposa está recuperando bem, está andando. Em nome de Jesus, Deus é milagroso. E obrigado para orações, todos aí. Muito obrigado aí. Falou? Então, vamos embora aí. Então, vou começar com a McLaren. Está aqui a McLaren. McLaren 650S. Faz portinho aberto, escada de 1,36, 720. McLaren 720. Essa aqui é a outra McLaren. Essa aqui é o GTR. Essa é a sua rodinha de borracha, com a borracha, abre as portinhas. Metal. Outra McLaren F1 GTR, que pista azul. Essa aqui é a branca, azul. Tem a vermelha. Abra a portinha para o alto. Tem um azulzinho. Uma mais bonita que a outra. Escala 1,36. Essa aqui é a McLaren 720LT. Está bem. Isso aqui está bem a McLaren 720LT, cor de abóbora. Laranja, né? Isso aqui já é roxo. Violeta, né? Essa coisa linda. Vou baixar a portinha. Você vai ver melhor elazinha. Agora eu vou trancar com as portinhas aqui da McLaren. São uma, duas, três, quatro, cinco. São sete McLaren que eu tenho escala de 1,36. Minha... Aí. Pronto. Mas vamos ver direitinho as McLaren. As portinhas fechadas. Todos os carrinhos aqui. Esses caras de 1,36 abrem a portinha, entendeu? Pinal de borragem, de metal. Retrovisorzinho. Muito bonita a escala aqui, ó. Essa é a McLaren. Vamos ver agora as Lamborghini. Lamborghini Veneno. Lamborghini Veneno aqui, está bem? Muito bonita. Tem no canal de Leandro. Esse aqui é o sexto elemento. Lamborghini. Esse aqui é o Lamborghini Galardo. Está bem? Vermelhas. Por dentro do interior, por dentro, tudo branquinho. Período de borracha. Muito bonito também. Lamborghini Aventador Amarelo. Período de borracha, está bem? Esse aqui é azul. Lamborghini, está bem azul. Entendeu? Esse aqui eu estou dividindo. São as Lamborghini escala de 1,36. E a McLaren escala de 1,36 que eu tenho. Na minha coleção toda, eu dividi, entendeu? Eu tenho mais lá escala de 1,24. Mais fazendo aqui escala de 1,36. Lamborghini também aqui, olha. Huracan. Huracan não. Aventador verde. Eu tenho a verde, azul, amarelo. É da mesma marca. Perdeu de borracha. Esse aqui é STO. Coisa linda de pista. Olha. Esse aqui é muito bonito. Aerofole. Bem detalhado, olha. Tem também no canal de Leandro. Agora eu já consigo detalhe vermelhinho. Peneuzinho de borracha. De pista esse aqui. Esse aqui tem um tempão já comigo. É antiga essa miniatura. Esse aqui é a primeira miniatura da minha coleção. Você acredita? É a Huracan escala 1,36. Foi a primeira que eu comprei no ano dois mil e... No ano dois mil e dezenove. Primeira. Primeira Lamborghinizinha. Huracan. Depois veio essa aqui da McLaren. São essa primeira... Essa aqui. Aqui tá a primeira coleção minha. Comecei a ter gosto de colecionar miniatura, entendeu? Essa aqui foi a primeira. Essa aqui foi a segunda. Lembro direitinho. E tem uma aqui que foi a... Essa aqui foi a terceira. Aí veio a quarta. Aí pronto. Aí engatei. Foi... Tô com 70, 80 peças de miniatura. Que é um vício, né? Que a gente vai comprando, vai... Vai gostando, perguntando o gosto. Então é isso aí, tá? Minha turma aí. Viu? Os guerreiros. Tá aqui, ó. As Lamborghini. Ó. Aí aproveitando aí um abraço pra Eric. Um abraço pra João. Pra João Paulo. Pra turma que participa da coleção Minds.k aí, tá? Turma de Leandro aí. Alô, Leandro. Mais um vídeo aí pra... Pra curtir as miniaturas da gente aí. Valeu. Um abraço. Obrigado pras orações. Obrigado por tudo. Deus é fiel. Aí. Olha que bacana, ó. O espelho dá uma... Aumentada nas miniaturas. Bonito. Tá leu? Muito bonito. Valeu. Um abraço aí pra todo mundo aí. Abraço, Leandro. Fico com Deus aí. E Minds.k. Vamos lá. Vamos curtir lá. Que vale a pena ver esse canal. Muito canal bacana aí. Maneiro. Tô sumido, mas voltei aí. Tá, galera? Tchau. Um abraço, Leandro. Um abraço pra turma aí. Que participa da coleção Minds.k aí. Um abraço. Fico com Deus. Tchau. 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 Tchau.